Então, mas hoje... Mas hoje é mais chato. Hoje é ser mais chato. Tudo é mais chato, cara. Todo mundo é vítima, vai aparecer um. Pô, vou zoar, vou fazer uma piadinha com o contador, aí vem os contadores. Hoje neguinho só quer sair de... Não, e agora os caras tão batendo, velho. De lacração de não sei o que. Os caras tão subindo, você viu o chapéu, ele levou uma porrada agora lá. O cara subiu, antes de ontem, lá em Los Angeles. É mesmo? É, o cara subiu, meteu a porrada nele, que ele tava armado e tudo. Olha a doideira. Segurança pegaram, foi preso e... Enfim, aí a moto tá pegando, agora... A gente vai fazer um show com segurança do lado. Só que faltava. E num show de humor, né, cara? Você tá num show de humor. Só que faltava. Tu já teve merda assim, França, de falar uma merda e alguém ficar puto na plateia? Já, várias vezes. Várias? Várias vezes. Teve uma vez aqui no Beveli, o cara foi até o lado do palco lá, ficou me olhando lá e encarando. Aí o segurança do bar foi lá. Você lembra o cara de que foi? Não, eu tava na interação, eu fui perguntando no casal e ele tava com a esposa, a namorada lá no fundo. Você se sentiu ofendido? Você se sentiu ofendido. Aí eu falei, ah, eu quero ver você me fazer rir, não sei o que. Eu falei, tô fazendo, tô aqui, cara, tô trabalhando. Aí ele veio, falou, se eu for aí, eu falei, então vem. Aí ele veio e ficou do lado, aí a galera ficou meio javaiano o cara, aí ficou um clima bem pesado. Mas que tonteira, né, irmão? É, depois ele foi pedir desculpas e tal, mas eu fiquei meio assustado. Eu falei, cara, pode ser numa dessas, o cara... É, não é de hoje, né, que a galera pega... Porque se a pessoa vai pra um lugar, pra ouvir merda... Eu também acho, caralho. E você tá num bar de comédia, cara, você tem que estar aberto pra... Vamos brincar com você. Não dá pra ir pra suruba com roupa. É. Não, não, não. O cara vai pra suruba. Então até vai, mas tira, né? Mas tira. Não, o cara quer ficar no meio da suruba de roupa. É, não vai, não pode. Tem que tirar a roupa. Vai na praia de nudismo, você não pode estar com roupa, por exemplo. Exatamente. O cara quer ir pro show de humor, puto. Mas isso é o fim do mundo. E puto com as piadas. Cara, e assim, já não basta café sem cafeína, já não basta cerveja sem... Leite sem lactose. É. É, tá fogo, cara. Cara, estão tirando os nossos prazeres, bicho. Esses dias eu vi que era um kiwi sem pelo e sem acidez. Eu falei, puta que pariu. Daqui a pouco eu vou achar um roni que não é roni. É. É verde kiwi. É. É o kiwi depilado. Você viu o kiwi, né? O que você falou hoje em dia tá foda.